Oi, pessoal, tudo bem? Olha só, hoje eu vou estar fazendo mais uma hortinha aqui em vaso. Eu vou estar semeando essa rúcula nessa jardineira aqui, que é velhinha, né? Mas é grande, eu coloquei substrato, eu coloquei farinha de osso, terra e areia, tá bom? E vou estar semeando a rúcula aqui e eu vou mostrar pra vocês só quando já estiver prontinho, porque é um processo demorado, né? Não adianta eu colocar no canal só semeando e não mostrar, depois levar meses pra mostrar o resultado. Então vamos lá semear rapidinho. Bom, pessoal, eu vou semear de uma maneira bem aleatória, tá? Não vou fazer buraquinho, nada não. Olha que bonitinha as sementinhas. Mas é uma coisa bem aleatória, tá? Não é nada profissional não, porque nós não somos profissionais. É uma coisinha pra gente fazer em casa e é isso. Acho que não dá pra ver, mas ó, tô colocando assim, bem, um pouco espaçado, até porque não são todas as sementes que germinam, mas vai que todas germinam. Aí você vai ter muita coisa, tem um espaço pequeno, elas vão se desenvolver. Mas aí depois, com o tempo, conforme fornecendo, você vê que tem falhas, você pode estar colocando mais, semeando mais algumas. Mas é assim, tá? Tem que colocar em todos os cantos. Acho que vou colocar mais. Tem bastante. Tem bastante semente, viu? Ó, sobrou aqui, caso fiquem falhas. E se ficar excesso, depois a gente só dá uma cortadinha no excesso. Vai ter que jogar bem aqui no canto. Pronto. Acho que eu já coloquei bastante. Mas é isso. Essa aqui eu vou voltar pra embalagem, porque já tem bastante. Pronto. Pronto. Agora que eu semei, o que eu vou estar fazendo? Eu preparei uma terra aqui igual a essa. Vou estar só cobrindo um pouquinho por cima. E depois eu vou borrifar a água todos os dias, de manhã e à tarde. Só borrifar, porque as sementinhas estão bem por cima, tá? Então não precisa jogar muita água, não. Eu vou cobrir. Me certificar de que está toda coberta. Gente, é o jeito que eu faço, tá? Já fiz assim uma vez, deu super certo. Deu pra fazer uma salada bacana aí, ó. Bom, olha só. Eu plantei as sementinhas no dia 28. Hoje já é dia 3. Então, eu acredito que foram uns 3 dias pra germinar as sementes da rúcula. Foi muito rápido. Porém, aqui temos algumas falhas. Mas tem algumas que ainda são bem pequenininhas. Mas, como eu disse, eu já, eu ia, né, estar tirando o excesso e onde tivesse a falta, eu ia estar colocando sementinhas. Já coloquei sementinhas aqui. Nesse espaço aqui também eu já coloquei. E nos cantinhos também, tá? Então, agora eu vou esperar. Tá um processo mais avançado pra estar mostrando pra vocês. E por enquanto, tá na sombra. Eu não coloquei no sol, mas aqui tem bastante claridade. Eu ainda não fiz, não deixei no sol. Vou estar colocando no sol um pouquinho mais pra frente. Vou esperar germinar as novas. Daí eu já coloco no sol, porque tem que pegar um solzinho, né, gente? Tem que ficar no sol. Horta, tem que ter sol. Tá? Então, eu vou esperar ficar maior. Daí eu mostro certinho pra vocês. E as coisinhas que eu usei, se eu utilizar fertilizantes, se eu utilizar alguma coisa aqui. Eu conto tudo pra vocês. Bom, voltando à atualização aqui, depois de um bom tempo. Ó, eu plantei no dia 28 de agosto. Hoje que eu tô filmando pra vocês é dia 25 de outubro. Então, já se passaram quase dois meses. Acredito que era pra estar maior. Mas aconteceu muita coisa aqui. Muita coisa mesmo. Tomou muito sol. Depois tomou chuva. Olha como tá aqui, ó. Estragou bastante. Deu lagartas. Sim, eu vou explicar o porquê disso. Tinha lagartas comendo as folhinhas novas. Eu não consegui identificar. E uns bichinhos que eu estou tentando combater. Não sei se eu acho algum pra vocês. Aqui tem um, ó. Uns pulgões. Eu não sei como fala esses bichinhos assim. Que eu tô tentando combater com calda de fumo. Que na cenoura deu certo. Gente, não é fácil, não. Não é fácil. Tem que ter... Tem que ter uma determinação aí. Uma força de vontade. Aqui, essa rúcula. Ela tá toda juntinha, assim. Não é um processo profissional, como eu disse. É uma coisa pra gente fazer em casa. Pra gente colher rúcula, é rúcula baby. Por exemplo, essa aqui, ó. Já se formou a folhinha. Quando tiver um pouquinho maiorzinha, já dá pra colher. Fazer uma saladinha, como eu já fiz, né. Como eu falei pra vocês. É uma coisinha pra gente ter em casa. Não é nada profissional. O que eu vou fazer aqui agora, que eu espero que cresça um pouquinho mais, é controlar o sol, né. A quantidade de sol, porque agora melhorou o tempo aqui. E vou adubar, vou colocar o churume da minha composteira, da minha compostagem. Vou colocar também, adubar com o churume. Vou fazer um vídeo à parte. Como que faz. É como que utiliza. Ó, pode ver que essa folhinha já tá grandinha. Ó. Já tá bonita. Essa aqui também, ó. Então, a única coisa que eu vou fazer. Então, esse vídeo eu já vou mandar pro canal. Já vou mostrar pra vocês aí. Mas, acredito que dois meses já era pra estar maior. Mas, como eu disse, passou por muita coisa. Lagarto, chuva, bichinho, sol demais. Todas essas coisas. Eu vou explicar isso aqui. Quando eu tava com lagarta, gente. Eu pesquisei na internet que colocar um ovo, assim, no meio da horta, de qualquer coisa. Espantavam as borboletas, né? Que colocavam os seus ovinhos. Porque ela achava que isso aqui, que aqui teria passarinho. Queria comer depois as lagartas. Mas, enfim, eu pesquisei, encontrei isso, coloquei isso aqui aqui e deu certo. Não tive problema com lagartas. Eu acho que deu certo. Vai ficar aqui. Tá estranho? Tá. Mas vai ficar. Então, é isso, gente. O próximo vídeo que eu vou mostrar pra vocês. Eu espero que isso aqui esteja grande. Já dê pra colher algumas. E depois eu tenho o da cenoura também pra mostrar pra vocês. Ó, essas folhinhas aqui estão bonitas. Mas, ainda assim, eu vou adubar. Vou colocar o chorume aqui. Então, é isso, gente. Próximo vídeo vai demorar mais um pouco. Eu acredito. Porque isso aqui demorou. E daí eu já mostro o resultado final. Tá bom, meus amores? Então, é isso. Muito obrigada, gente. Tenta fazer na casa de vocês. E me contem aí nos comentários se vocês fizeram. Como é que foi? Se deu certo ou não. Só que toma cuidado, tá? Com a chuva, com o sol, com tudo isso. E é isso, gente. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau.